Fala aí, Miguel, que é difícil falar que eu sou o paizão. Não, é um paizão, é um paizão, é um paizão. Que bom, né? O Matheus é o melhor companheiro, não sei o que eu tô falando, não. É amado por todos os lugares onde passa trabalhando. E é o melhor companheiro da filha e agora do filho, né, bicho? É um... rola no chão, assim. Nunca vi ninguém brincar com o filho daquele jeito. Meu irmão é assim um pouco também, cara. O celular tá quebrado por causa disso. Tá até desenvolvendo uma colônia de férias. Pulei em cima dele. Aliás, sua filha tem que ir na colônia de férias do meu irmão daqui a pouco. Eu sou cercado. E essa família também adora o trabalho. É, opa, estamos aí. A família toda é assim, né? É o workaholic. E o meu irmão adora criança igual. Tem dois irmãos, né, que a gente fala que a gente é quase como irmão, já há tanto tempo convivendo, trabalhando. E esse irmão é qual? Carlos Tirre. Ele tá desenvolvendo até uma colônia de férias, de tanto que ele gosta de tudo. Tem dois gêmeos de dez anos. Lindos. E tá, lindos, é. E tá amarradão, desenvolvendo lá no nosso sítio, desenvolver uma colônia de férias. Podia vir aqui falar, né? Da colônia, né? Tá aí uma ideia. Porra, incrível. Falar de tais de gêmeos também. Mote tem. Mote tem. Vamos falar da colônia de férias. Ótimo, maneiro. Agora, e você? Você também gosta dessa coisa de fazer vários papéis? Cara, eu adoro. No selfie eu faço isso dez, dez, onze. Você faz quem, no selfie? No selfie. É tudo da trajetória do Claudio, né? Faço primeiro um amigo dele, que é um técnico, que ele vai, depois tem a mãe, que é ultra conectada, maluca, louca, que nem olha na cara dele. Tem a namorada, é, a mãe. Empolgadíssima. Tudum, tudum. Ai, fulana, fulana. Fica tocando o negócio o tempo todo, não consegue dar atenção pro amigo. Desculpa te interromper, mas aí queima o ovo, aí ele vai tirar foto e fala, olha o aspecto desse ovo, olha, ele aumenta o ovo e vê como o ovo tá queimando. Toda a experiência dele passa pela... Aí vai jogar fora, faz um vídeo do desperdício. Vídeo do desperdício. É, tudo filma, tudo registra. É esse vício, né? Aí depois tem a namorada, que é a do Instagram, né? A Amanda é a do Instagram. A Amanda tá, fica fazendo selfie, 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 selfie de tudo o tempo todo. E aí depois passa por um amigo que é completamente desconectado, que é louco, fica chapado lá na dele, largado, que aí tem... A gente até inspirou numa coisa minha, que eu tenho essa coisa de... Eu não sou muito de rede social, mas eu sou viciado na previsão do tempo e no trânsito. Não pergunte por quê, mas eu fico olhando o seu tempo todo. Eu olho na previsão do tempo, você quer saber se vai chover amanhã? Não vai, eu sei. É impressionante, eu não sei por quê. Mas eu adoro. Eu adoro toda hora. É, vai ficar... Tá tudo solzinho, né? Tudo solzinho. Solzinho, eu adorei. Tudo solzinho, estrelado. Não vou fazer nada no sol. Ficou tão feliz. É, exatamente. Não vai mudar em nada, mas ó, tá tudo sol. Não vai mudar em nada, não vai mudar em nada. Ficou angustiado na época de seco. Eu adorei também. É, ai, tudo sol. Na época de seco, eu fico angustiado. Ai, não chove, não chove. Ai, vai chover. Ai, não chove. E a catareira, né? Onde a gente fica assim, me sentindo com as coisas que estão me lembrando. O tempo todo, quatro... Mas é bom, né? O que mais? Você é viciado no tempo e no trânsito. E no trânsito, olha o tempo todo. Mesmo se eu não vou. A mesma coisa com você. Hoje eu não vou sair de casa, mas... E olha, olha como é que dá pra ir pra barra. Hum, eu acho que coisa horrorosa. Olha só, impresso, tudo vermelho. Olha, lá tá tudo vermelho. Eu adoro, porque eu também discuto com os roteiros. O cara me manda ir para não sei o que, não sei o que. Você já olha e fala, não vou, não vou. Imagina, eu não vou mesmo. Eu vou ser o que você é, entendeu? Mas eu discuto com aquilo. Ah, mas tem uns aplicativos que é melhor de trânsito, é melhor respeitar. Um dia eu tava no carro dele, falei, não, pega pra outro lugar, ele respeita, respeita. Ficamos parados no trânsito. Tem que respeitar a tecnologia. Tem uns roteiros que eu não sei, não. Não? Ah, não. Pode te mandar também. Passamos com os caminhos. O Tati Odear quebrou a cara, foi seguir o Waze, foi parar numa favela. É, já acontece isso, mas esse dia foi o Waze mesmo. Falei, em Waze we trust. E você seguiu? Em Waze we trust. É, não, era um camis que a gente conhecia, ambos os dois, enfim. Mas aí faço vários personagens, depois tem uma criança, depois tem um velho, tem uma apresentadora de televisão, que tem problemas de ficção. Ah, meu Deus, o nome dela. Suzana Selsa Souza. Apresentadora. Ela é uns 19 tons acima da sua pessoa. E é uma louca que tá recebendo o Claudio, que tá aqui, que tá absolutamente conectado. Em um segundo momento em que ele inventa o Connect Man, que é um cara que faz tudo de dentro da cabeça. Como se enfiaça um celular dentro da cabeça. Exatamente. Mas assim, ele recupera depois a memória dele, as coisas dele. Ele vai para o bote. Sextas, sábios e domingos. No teatro do Leblon. No teatro do Leblon. No teatro do Leblon, sala. Sala, pelo amor de negro. E certamente, assim, as pessoas ou se divertem, ou se identificam, ou se divertem e se identificam. É muito, é pra quem vende tudo de internet e pra quem não entende nada. Tá falando desse mundo que a gente tá olhando em volta e vendo o tempo todo, né? E a divulgação tá no bolso. É isso aqui, a cara dentro do... É, olha aqui, a primeira coisa que a gente sentou aqui, atenção, desliga o seu celular. É isso que a gente tem que pensar hoje. É, é a primeira vez. É o tempo todo isso. Tem toda a razão. Vou pedir outro intervalo, a gente volta já já. Tá? Seja só no programa da TV Brasil. Tchau, tchau.